Olá meus amigos, que bom nós estarmos juntos nesse dia e hoje eu gostaria de destacar mais uma característica de Daniel, mais um aspecto da sua vida que nos ajuda, nos encoraja a ser firmes. É um aspecto que manteve Daniel firme na fé, mesmo diante de todos os desafios que ele viveu na Babilônia. E eu gostaria de destacar que Daniel, ele conhecia Deus, ele confiava em Deus e sabia que Deus era um Deus soberano. E olha o que diz o capítulo 2, do verso 20 até o 23. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizesse saber esse caso do rei. Isso aqui é uma espécie de um louvor a Deus a parte de Daniel, depois que Deus então revela aquilo que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Mas, meus irmãos, percebam que nessa fala de Daniel, ele reconhece que Deus é um Deus soberano. É um Deus que está acima de todas as coisas, é um Deus que conhece todas as coisas e é um Deus que controla todos os acontecimentos. Meus amados, para nós nos mantermos firmes nesse ambiente hostil que nós vemos, nós precisamos crer que Deus é soberano. Há coisas e muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que não estão no nosso controle. Mas Deus sabe, Ele é soberano. Muitas vezes coisas acontecem que nós não gostamos, às vezes coisas que nós não esperamos. Às vezes nós sofremos, nós somos injustiçados, nós somos hostilizados. Mas Deus é um Deus soberano e Ele conhece todas as coisas. Há um versículo em Romanos que diz o seguinte, no capítulo 8, Todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que amam a Deus. E o nosso bem é sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Então nós precisamos crer que Deus, Ele controla todas as coisas. Não há nada que escape à sua vista. E isso deve nos trazer conforto, paz, segurança, mesmo em diante de situações difíceis. Então eu gostaria de te encorajar, meu irmão, a ser firme. Lembrando que Deus, Ele é um Deus soberano sobre todos, sobre tudo e todas as coisas. Deus te abençoe nesse dia.